O CBL trabalha na questão da gestão do produtor da agricultura familiar, fazendo toda a cadeia desde a produção até a questão do mercado, e é onde entra também um parceiro muito importante que é o município, que potencialmente, em dados estatísticos de todo o país, é o principal comprador. E a agricultura familiar é muito importante, porque cerca de 80% de tudo que a gente consome vem da agricultura familiar, tem uma série de benefícios para quem trabalha com a agricultura familiar, tanto para acesso a compras da merenda escolar, para vender para o governo, de questões também de acesso a financiamentos diferenciados. Então, esse trabalho do CBL vem orientar, informar, organizar também esses produtores para que tenham um trabalho diferenciado e consigam também ter maior agregação no campo, agregar valor ao seu produto, conseguir uma regularização para colocar no mercado, e dessa forma, assim como qualquer empresário, ser um empresário, um produtor, um empresário rural, dê sucesso. E como que é realizada essa parceria entre o SEBRAE e o produtor rural? Geralmente, a demanda vem através de cooperativas, associações ou grupos de produtores. Geralmente, eles têm uma demanda, ou têm uma produção em comum, algo em comum, e precisam de apoio com relação à gestão. Por exemplo, são pessoas que acordam muito cedo, se envolvem muito com a sua produção, só que, às vezes, falta aquela informação sobre gestão, sobre a questão de custo, orientação para fazer uma compra coletiva de insumos, de como vender, de como se organizar. Então, a gente tem alguns casos onde, por exemplo, tem vários produtores que estão produzindo, produzem no seu estabelecimento, na sua propriedade, na sua fazenda, só que aí depois eles destinam isso para uma água indústria municipal, para uma cooperativa, para uma associação, para depois fazer a destinação, a comercialização. Então, eu produzo na minha propriedade, mas aí a parte da venda é potencializada junto com outros para poder atingir um mercado maior. E como será a atuação do SEBRAE em Itiquira? Nós viemos a convite das entidades locais, dos produtores, ou via demanda. Após essa primeira reunião de hoje, a gente acredita que vai ter outras discussões, outras reuniões, para a gente ter ação, um plano de trabalho aqui no município. Então, depende muito se vai ser através da cooperativa, se a gente vai escolher um item, para a gente poder trabalhar a princípio no município, visando com planejamento, com metas, com visão de futuro, visando um resultado. Então, vai depender muito dessas conversas. Hoje é um primeiro momento e a gente está com uma expectativa muito grande de desenvolver um bom trabalho aqui no município. E hoje também aconteceu uma troca de ideias e também os produtores puderam conhecer um pouco do trabalho realizado pelo SEBRAE. O que representa essa conversa com os produtores? É para demonstrar para os produtores de Itiquira quais são os outros casos que a gente tem com outros municípios. Então, nós temos diversos casos no estado, tem regiões que a gente trabalha com a piscicultura, tem regiões que a gente trabalha com leite, com castanha, fruticultura. Então, o SEBRAE está inserido num estado muito grande, de muito potencial, cada um tem o seu potencial e a gente veio trazer esses exemplos de como a gente trabalha. Na maioria dos casos, a gente trabalha direto com o produtor. Nós temos técnicos do SEBRAE, que são consultores, que eles vão na propriedade, no assentamento, com a linguagem do produtor e respeitando também o dia a dia, respeitando o que ele quer para a sua vida, para a sua produção. E a gente faz esse trabalho muito próximo. Então, esse bate-papo foi para demonstrar tudo o que a gente pode fazer. E isso vai depender agora desses objetivos que vão ser testados pelo município e pelos produtores em conjunto.